Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson. E hoje está com vocês, né? Conhecendo o Pets 4, 2021, no ano de Educação Física, semana 6. Mais um finish, né? Mais um Game Over agora, Educação Física, semana 6, né? Do nono ano. Agora dá Game Over em tudo? Mas antes, inscreve no canal rumo a 400 subscritos e botão não vai te morder. Deixa o super like aí no vídeo, compartilhe todos os seus amigos e ative o sininho, né? Bora, né? Também se inscrever no meu canal de jogos Alexio, o link na descrição do vídeo, né? Bora ajudar o professor, né? A chegar a 10k lá e bora ver o professor jogando Pets 5. Bora pro TikTok? Me segue lá também, arroba alexanderline.bobeticando. Bora amassar esse Petsinho? Vem comigo. Semana 6, unidade temática e esporte. Tema handball de areia. Dá uma lida no seu Petsinho que você vai ficar apto a responder qualquer questão. Atividade 1, leia o texto sobre o handball de areia e numere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna, né? Então, se eu numerar aí, ó. 5, 1, 3, 2, 4, né? Então, confere aí, pausa o vídeo e dá uma conferida com o seu. 2, de acordo com o texto, onde e quando aconteceu o seu primeiro turninho de handball de areia? Aconteceu em uma pequena ilha no sul da Itália, na praia de São Antônio, em Júlio, de 1952, como tá dizendo o Petsinho aí, né? 3, leia o texto abaixo sobre o uniforme de handball e depois dê sua opinião sobre a temática levantada, né? Você acha que as atletas do handball feminino de praia devem usar o uniforme que eles deixam mais confortáveis? Se você acha, pessoal, na minha opinião, claro que sim. Se os homens utilizam um short, não existe nenhum motivo para que impeça as mulheres de usarem também, já que não atrapalha em nada o desempenho no jogo, né? Ano, Ano, Educação Física. Bora finalizar todos os outros. Olha o playlist da semana 6 aí, ó. Vá lá ser feliz, hein? Só que isso tem todas as matérias, correção, garantidade, tem tudo, né? Bora chegar a 10K lá no Alexio. Se inscreve lá, hein? Quero ver você lá. Deixa nos comentários vindo do canal do Biomedicano. E bora também usar meu código no Kauá, hein? Bora ajudar para o pessoal ganhar o dinheirinho. Bora continuar esmagando sem parar todos os pets. Não deixe de acompanhar o canal. Bons estudos.